Nós, como as pessoas falam, sempre nos grandes de nossa comunidade, e já por cinco anos consecutivos, nós tivemos contato com o grupo social de nossa comunidade que está atrapando com o grande grande. Então, na Ful Aruba, nós tivemos mais de 25 grupos social que estão reunindo cada semana ou cada 12 semanas do grupo, na das atividades estão juntos, então a nós, como os sociais, sempre a saber de sostenerem de uma forma ou de outra. E nós agora acercamos para a Fundação Mikutisa, então pensei muito presente, e eu coloco para a Duna Nandang, que é uma iniciativa que também tem um dia aqui disponível, que é um dia internacional com o acordo proclamar para a Naciona Unida, na ano de 1991. Então, em fato, a Fundação Mikutisa está um dia especial para nós grandes, então, eu estou muito contente com o Festival Folclórico aqui, então, por motivo que eu estou sentindo aqui na Angla, para me invitar todos nós grandes para a Naruba, e não é só um dia que está organizado em um grupo social, mas também todos nós grandes, então, isso é importante para nós continuar a sostenermos a cultura e folclor, e, já, nós, como direcção social, nós também estamos sostenermos a ponto de vista também, que é importante para nós jovens, muito, que é muito importante para nós vivermos antes, e para nós, é muito importante para nós conhecer a cultura também, que é grande, que é promovida, para nós também, para nós virar grande, e também para manter o mesmo valor, e a cultura de Aruba.